Música Música Não és uma linha, dos teus bancos tantinhos, sabes o que eu gosto é mentira, o teu picote rapadinho, não é pedaço a cura, é que o picote de si, me dava-se ao dia a dia, creste demais, é mais tudo em si. Joani é meu amor, que nos dá um passeiozinho, que é para ter este calor, que morrer-te com Joani, eu ouvi-te como está, de gelados de primário, por isso plantei-te a ti, Joani faz além. E no lugar visitar, 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto